O Botafogo optou por não se reforçar inicialmente na temporada e tem problemas em relação a isso. Estou atrapalhado por uma bobeira ali do Rafael que acabou... Isso aqui é Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, chamou no peito, dá um bico pro alto do Cleio. Do lado não é legal, né? Tiquinho saiu na cara, Tiquinho defendeu, Matheus Cunha! A exibição não foi boa, subiu Tiquinho, brigou Piazon, ganhou Pabllo, rebote Pabllo. Rodrigo Caio, vai se mandando o zagueirão. Bola pra grande área, Daniel Borges levanta. Subiu o Rodrigo Caio lá no terceiro andar e fez o corte. Tura boa pro Marçal, com muito espaço, Marçal cruzou em curva, bateu, subiu! E o goleiro sai, se o Vitor Sá consegue cabeçar e até... Mas o lançamento boa, a bola pro Piazon na área, Rodrigo Caio foi enroscado ali com um... Pabllo subiu, fez o corte escandeio. Tração ali do Pabllo com o Rodrigo Caio. Marinho, uma bola arriscada pro Rodrigo Caio, aí valeu a experiência do Rodrigo, né? Cocô na frente, bola pro Matheus, chegou com ele o Rodrigo Caio, tiro de meta pro Flamengo.